Tá vendo esse sozinho? De onde veio esse? Tem mais. Família teme-febre. Jim Cesar. Tá, 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 tá forte, tá? Tá pesado, tá? O grave tá cruel, fazendo tu balançar. Um passeio na mais alta fidelidade musical. Encante-se nas ondas médias e agudas. Encante-se nas ondas médias e agudas. E é claro, sinta o nosso grave. Sinta o nosso grave. Essa é a nova carreta. Treme, treme. Jim Cesar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri